Continua falando e ninguém exploda! A primeira bomba, bora lá? A primeira bomba. Todo mundo tem que começar em algum lugar, só esperamos que não acabe aqui também. Tenha certeza de que seus especialistas têm um manual e estão prontos para ajudar. Você tem um manual e está pronto para ajudar? Tem um manual. Pronto, pode dar a nossa aí. Cara, tu está no top 13. Tempo restante 3 e 42. Só rápido, hein? É o cara. Bora lá. Iniciar. O Espada já está vendo a gente. Ele falou ió. Ou ió. Ió. Beleza. Foi. Iniciei. Quais módulos? Essa tela é para seus olhos apenas. Você não tem permissão de olhar para o manual do desarmamento de bombas. Não estou olhando. Agora são 18h40. Cinco minutos. Começou. Seis fios. Azul, amarelo e preto. Não, a ordem dos fios todos. Azul, amarelo e preto. Amarelo, amarelo e preto. Porto preto. Porto preto, o último. Oh, que fácil, hein? Aí eu dei valor. Agora, abortar vermelho. Tem marca FRK ou CAR do lado? Como é que eu vou saber, doido? É... Vê se tem FRK ou... Tem não, tem não. Pouco. Pressiona e segure. Pai a cor da faixa. Espera aí que travou. A bomba travou. É branco. Seleciona e solta quando soltar um no minuto. Um em alguma posição. Número 1. Foi, foi. Agora as letrinhas idiotas. É... É um A. Um A com um T, sei lá. Um tripé? Isso, isso. Um tripé. Um Y ao contrário. O C invertido com um pontinho no meio. Tá. E o desenho mais louco do mundo. É um E deitado com um triângulo. Tá. O A, Y, o desenho louco e o C. Três minutos e trinta e nove. Como era? Quanto três e quarenta e dois? Três e trinta e nove. O teu? O teu eu não lembro. O que eu sei é que não explodimos e foi desarmada muito facilmente, cara. Tempo recorde apareceu aqui. É, eu fiquei em segundo, cara. Top 14. Tá bom. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.